Música Quem quer pegar no baile flank ela quer ser a favorita E o hobby lança assim mulher, fica mulher Tu balança e quica, balança e quica Joga a perninha pro lado, pro outro Depois empira, depois para na posição mulher Tu balança e quica, balança e quica Tu balança e quica, balança e quica Famosa do Face, meu baile a favorita Hoje você tá guitarra, vem pra cacetar e quica Quica, 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 quica Vem pra cacetar e quica Hoje em dia que toca essa, sabe que tu se excita Tu balança e quica, balança e quica Tu balança e quica, balança e quica Joga a perninha pro lado, pro outro Depois empira, depois para na posição mulher Tu balança e quica, balança e quica Famosa do Face, meu baile a favorita Hoje você tá guitarra, vem pra cacetar e quica Quica, 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 quica Vem pra cacetar e quica Hoje em dia que toca essa, sabe que tu se excita Tu balança e quica, balança e quica